A Gisele estava caminhando pela floresta e à tarde resolveu voltar para casa, mas percebeu que estava totalmente perdida. Ela estava vagando pela mata até que encontrou a casa da bruxa. Depois de fazer um carinho no gato preto, pediu que a mulher a levasse para casa. A feiticeira topou, mas primeiro precisava da ajuda de Gisele. Ela havia criado vários portais para lugares diferentes, pois havia algumas coisas que precisava fazer neles. Mas estava velha e cansada demais para viajar. Então, queria que a Gisele fizesse isso. E a jovem não teve outra alternativa se não aceitar. Agora quer muito a sua ajuda. Então, vamos lá! Assim que a garota passa pelo portal, se vê no antigo Egito, onde deve achar uma taça mágica dentro da caverna onde está o tesouro do faraó. Mas primeiro precisa entrar lá. Para isso, é necessário destravar a porta. Observe os hieróglifos e encontre o que não deveria estar aí. Ok, aqui está. Nem foi tão difícil. A primeira trava é aberta. Agora vamos encontrar o elemento diferente de novo. Observe com atenção. Isso, é este mesmo. Parabéns! Já se foram duas de cinco tarefas. Ok, agora há vários tipos de hieróglifos. Mas um deles é especial. Você consegue encontrá-lo? Veja, está aqui. Aqui está mais uma tarefa. Sua missão continua a mesma. É este aqui. Falta só um para abrir a porta. Tente prestar bastante atenção. Isso, é este aqui. Finalmente a Gisele consegue entrar. Mas há mais coisas para fazer antes de pegar a tal taça. Ela continua andando e vê mais uma porta que precisa destravar. Observe estas duas imagens e a ajude a encontrar a diferença entre elas. Veja, está bem aqui. Aqui está a segunda imagem. Agora há duas diferenças. Tente encontrá-las. Aqui e aqui. Ok, é a última para esta porta. Há três diferenças e a Gisele deve encontrar todas. Ela precisa da sua ajuda. O que me diz? Uma, duas e três. Uma, duas e três. De uma esfinge, de oros e de anubis. Para abrir a porta, a jovem deve colocá-los na ordem correta. Ainda bem que há uma pista. Um. Anubis está à esquerda da esfinge e à direita do gato. Dois. O gato está à direita de anubis. Três. Oros está em algum lugar no meio. Ajude a Gisele nessa tarefa. Pois bem, anubis vem para cá e o gato ficará à sua esquerda. A esfinge deve ficar em algum lugar da direita para que o gato e anubis fiquem à esquerda dela. Mas tem também oros. Ele deve ficar no meio. Então vamos colocá-lo entre a esfinge e anubis. E a ordem correta é gato, anubis, oros e esfinge. A porta se abre e a Gisele entra em uma sala grande, iluminada por várias tochas. Há muito ouro ali, mas ela só precisa da taça que a bruxa falou. No canto tem um baú. A garota o abre e encontra duas taças ali. Uma é a verdadeira taça mágica egípcia, mas a outra é falsa, criada no futuro. Você consegue identificar qual é a original? Observe com atenção os desenhos da taça da esquerda. Na época não havia trens, então as pessoas não poderiam desenhá-los. Sendo assim, a original é a da direita. De repente, uma fumaça roxa cerca a Gisele e um segundo depois ela está na casa da bruxa de novo. A jovem lhe entrega a taça. Mas há mais tarefas pela frente. Agora, a mulher precisa de algumas plantas que cultivou no passado. Ela entrega alguns desenhos para a Gisele, que desaparece mais uma vez. Considerando que há dinossauros comendo mato, a garota foi para um passado bem distante. Mas vamos aos negócios. A bruxa certamente só tinha tinta preta. Então a jovem precisa identificar as plantas por suas sombras. Aqui está a primeira. Qual é a planta certa? Sim, aqui está ela. Esta é a próxima. Você consegue encontrá-la? Está bem aqui. Você está indo muito bem. E aí, vamos encontrar a terceira? Bem mais difícil, né? Sim, é esta mesmo. Ok, vamos subir de nível. Que tal esta? Aqui está ela. Falta só mais uma e a Gisele vai... Ah, não! O desenho sumiu! Um animal super veloz o tirou das mãos dela. Ela precisa segui-lo. Você sabe dizer para que lado a criatura foi? Veja, a árvore que está perto do caminho do meio ainda está balançando. Aposto que é para lá que a Gisele precisa ir. Ela adentra cada vez mais a mata. Pouco depois, se dá conta de que não tem ideia para onde ir. Você pode ajudá-la? Veja, há pegadas no chão, mas todas são diferentes. Agora, é preciso descobrir quais são as certas. Você prestou atenção o suficiente a ponto de se lembrar quais eram as pegadas da estrada anterior? Sim, são estas mesmo. Então, a Gisele deve virar à direita. E aqui está ele. Ainda bem que este dinossauro não é muito grande. E por sorte, não se alimenta de pessoas. A Gisele precisa pegar o pedaço de papel de novo. Mas o dinossauro quer algo em troca. O que ela pode oferecer para o bicho? A jovem não sabe o que este dino come, mas ele ficou interessado no pedaço de papel. A Gisele já pegou as quatro primeiras plantas, então não precisa mais dos desenhos. E trocar quatro por um parece um bom negócio para o animal. Problema resolvido. Ok, só falta uma planta. Você consegue encontrá-la? Isso, ela está bem aqui. Bom trabalho. A nuvem roxa cerca a Gisele de novo e ela volta para a casa da bruxa. A garota precisa fazer mais duas viagens. O próximo artefato é Amaral. Trata-se de um metal precioso que será descoberto em 2157. Então, sim, a Gisele está partindo para o futuro. Ela nem precisará roubar o metal. Basta ganhá-lo. No ano de 2172, existe um famoso jogo cerebral. A garota pode entrar, pagar e participar da competição. Se vencer, receberá seu dinheiro de volta e o pedacinho de Amaral. Mas, primeiro, precisa arranjar uma grana. Tem que ser uma moeda de 100 dólares. Olhe ao redor. Talvez tenha alguma moeda escondida em algum lugar. Sim, tem uma moeda perto do banco. Provavelmente alguém a perdeu. Mas acho que não tem problema se a Gisele pegar emprestada. Ela a devolverá se vencer a competição. Enquanto se dirige ao local do jogo, a jovem vê uma coisa estranha. Você sabe identificar qual destes jogadores não é humano? É o terceiro. Veja, ele tem pernas esverdeadas, enquanto os outros dois estão usando botas. Então, a Gisele insere a moeda e o jogo começa. Uau, ela teve sorte! A primeira tarefa é baseada na cultura pop do começo do século XXI. A garota precisa adivinhar os filmes por meio de emojis. Aqui está o primeiro. Qual é o filme? Harry Potter! Você acha que as pessoas do ano 2172 ainda irão assistir a esse filme? Enfim, vamos para o próximo. Ok, é Piratas do Caribe. Pois bem, aqui está mais um. Uma linda história de amor. Claro, é diário de uma paixão. Vamos continuar. Carros, robôs... É Transformers. Que tal alguns seriados? Fala sério, isso é Stranger Things. Agora o último. As pessoas eram obcecadas por Round 6. E não é que a Gisele acertou 6 das 6 perguntas? Parabéns! Agora chegou a hora de fazer alguns cálculos. Aqui está uma equação. 101 menos 102 é igual a 1. Mude apenas um dígito de lugar para tornar a equação verdadeira. Bem, isso é simples. A Gisele só precisa movimentar o 2 um pouquinho para cima para transformar o 102 em um 10 ao quadrado. Agora temos 101 menos 10 ao quadrado. Ou seja, 100. E a resposta é 1. A jovem está quase lá. Só falta mais uma etapa. Ela precisa destrancar o cofre onde a recompensa está guardada. Faltam dois dígitos. Adivinhe quais? Veja, temos uma sequência 27 e 37. E logo abaixo temos 57 e 67. Então, os dígitos que faltam só podem ser o 1 e o 4. Neste caso, o código consiste em números de dois dígitos que terminam em 7, em ordem crescente. É isso aí! A Gisele pega o amaral, devolve a moeda para o banco e some em uma fumaça roxa. A última tarefa da garota é visitar o inimigo da bruxa, o Drácula, e recuperar o colar de ouro dela. A mulher estala os dedos e segundos depois a Gisele está em um corredor escuro. Deve ser o castelo do Drácula. E sim, aí está ele. Bem, na verdade, há três Dráculas. Ajude a Gisele a descobrir qual deles é o verdadeiro. É o da direita. Veja, é o único que não tem sombra. Então, a Rose mandou você buscar o colar velho dela? Bem, eu também adoro jogos e vou lhe dar a chance de pegar a joia, mas só uma. Se não conseguir, você ficará presa aqui comigo para sempre. Veja, tenho três caveiras. O colar está dentro de uma delas. Hoje estou de bom humor, então vou dar uma pista. Ele está na primeira caveira. E não está na segunda. E não está na primeira caveira. Parece estranho? É porque eu menti duas vezes. Agora você tem uma tentativa para encontrar a caveira certa. Em qual das caveiras você acha que o colar está? Se o colar estivesse na primeira caveira, teríamos duas verdades e uma mentira. Se estivesse na terceira, teríamos duas verdades também. E se estivesse na segunda, teríamos exatamente duas mentiras. Então, o colar deve estar lá. E a resposta está certa. O Drácula não ficou nem um pouco feliz. Mas a Gisele desapareceu em seguida, cercada por uma fumaça roxa. Com todas as missões concluídas, finalmente pôde ir em paz para casa.